Doutor Afonso, é mesmo pra mandar buscar o Otávio? Bom, eu achei que seria melhor, mas agora eu não sei. Raí, você ficou muito magoado com o Otávio? É, foi esquisito o que ele fez, né? Mas você seria capaz de perdoá-lo? Bom, acho que seria legal se o Otávio explicasse por que ele fez isso. Por que ele botou o relógio na minha mochila? Germana, diga ao Ítalo pra ir buscar o Otávio. E eu vou com ele. Raí, você é muito legal, viu? É isso, eu gosto de ficar sozinho. Eu me faço boa companhia. Eu também, quando eu tô sozinha em casa, pra mim já é uma festa. Sorte nossa, né? A maioria das pessoas não consegue ficar sozinha um minuto sequer. Coitados, né? Bom, chegamos. Você não quer entrar? Não, eu não posso. Eu tenho que voltar lá pro barco. Sabe que às vezes você parece o meu namorado que morreu, Pedro? É, seu jeito. Sua calma. Eu não sou tão calma assim. Ninguém é. Mas é que parece. Bom, então tchau. Você acha que eu vou pro Maranhão e vou te deixar aqui livre, leve e solta? Não, 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 coração. Faz questão de oficializar o meu compromisso com você antes de viajar. Ah, entendi. Que brega. Você tá querendo um anel de noivado? É isso? Alegre-se, Bárbara. Você tá vivendo o momento com que toda mulher sonha. Com a vantagem que você própria vai escolher o seu anel. Então não tem nada que eu possa fazer pra você mudar de ideia dessa sua palhaçada aí, não, hein? Não. Olá. Tudo bom? Então tá, fazer o quê, né? Esse aqui, ó. Quero esse aqui. Bom gosto. Muito bom gosto, coração. Só que você escolheu o anel mais caro da loja. Espero que isso não doa no seu bolso. Como assim? Você tá achando que sou eu que vou pagar o anel? Não, coração. Quem vai pagar o anel é você. O seu e o meu. Nem morta. Olha aqui. Já te disse que minha paciência tá chegando no fim. Enfim. Odeio você. Ótimo sinal. É mais fácil amar uma pessoa que se odeia. Ah, e vai tirando o mofo do enxoval, porque quando eu voltar de São Luís, a gente casa. Oi, dona Germana. Oi, Dalva. Onde é que tá o Otávio? É, dona Germana, olha, o Otávio, ninguém pode pegar ele, ninguém pode falar com o Otávio. Oi, Otávio. Seu avô mandou buscá-lo. Vamos? Oi, Germana, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, a dona Bárbara vai me botar na rua. Para a Bárbara reclamar com a vô do Otávio. Vamos. O que é que foi? Ó Paulo, eu menti pra você. Eu não quero ficar sozinha. Eu não gosto de viver sozinha. Aliás, ninguém nasceu pra viver sozinha, ó Paulo. Tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Tem. É você, só você, que invadi o centro do espelho, nós dois na biblioteca e no salão.